E a subcultura do dirigismo? Se perguntaram por que a subcultura anti-empresarial é perceptível no plano cruzado, aquelas punições a empresário, põe na cadeia, quem pratica preços desalinhados. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é alta de preços, é o resultado. Inflação é expansão monetária. E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preços, então o culpado é o empresário que faz alta de preços. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Veja que a mudança da definição cria uma cultura anti-empresarial. Hoje existe no Brasil uma cultura anti-empresarial. E eu acho isso gravíssimo. Porque dos vários áreas que temos por aí, o operário, o funcionário, o missionário, o realmente importante é o empresário. Operários todos podemos ser. Funcionários todos queremos ser. Missionários são úteis, mas eles falam na vida do alentúmulo e nós queremos a vida corrente. O dínamo da sociedade é o empresário. Isso é um recurso natural raríssimo. Isso tem que ver com a tese de Marx da lei da correspondência obrigatória entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção? Claro, eu esqueci. Você falou aí, Marx, eu estou lendo agora um livro muito interessante sobre a saída do socialismo. Uma das angústias dos pobres dos poloneses é que querem privatizar. Mas não encontram empresários, não há empresários lá, só há funcionários. Então alguém teve essa brilhante ideia.